. 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 Vai. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Que volta bonita que vocês deram, hein, meu irmão? Ribeira a outra, não, ribeira a outra. É uma volta de cada uma. É uma volta de cada uma.